Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Whatsapp, esquisitão, Mario aqui, rapaziadinha, olha só o que eu tô trazendo pra vocês, mais um vídeo do canal do Paulinho Louco, Modern 2, só que esse daqui ó, é a parte 2 daquele vídeo que ele faz o... que ele vai com o parceiro lá que faz voz de mulher Mano, eu dei risada demais na parte 1, velho, imagina como é que vai tá a parte 2, rapaziada Lembrando que o link do canal tá aqui na descrição, depois que você terminar de assistir o vídeo, faz o seguinte Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve principalmente, dá um like pra ajudar, tranquilo? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Ah, turma do Brasil Paranil Ah não, mas eu que eu vi Isso aqui é muito bom, velho Junto com o Marquisito, o cara que faz a voz de mulher Fala aí, bebê Fala aí, xoxô Os caras, eles fazem mal passar vergonha no jogo, os caras passam mal vergonha aí, velho Rapaziada, desculpa a minha teó, sei que eu tô meio resfriado É isso, rapaz, eu estou ansiosa pra aquele barato, meu pai É isso, é isso O cara tá falando feminino, lá... É isso, rapaz Ó, hoje o negócio vai ser o seguinte, né? Como a gente já bateu um papo aqui, ó Vamos hoje fazer uma taradeza com o cara dentro da casa Uma taradeza O negócio é o seguinte hoje, vou... Mano, onde que o Paulinho tira essas ideias de maluco, né mano? A gente vai pedir pro Marquisito aí Atrair um tarado, um gado, aí vamos zoar, fazer uma pegadinha, uma sacanagem com um tarado aqui no jogo Que é o que mais tem nesse jogo, é gente que entra aqui pra fazer safadeza dentro do jogo E eu não tô falando babagem não, vocês devem estar perguntando O que mais tem dentro aqui é tarado É gente que entra aqui pra namorar mesmo, arrumar namorada no jogo Então o negócio é o seguinte, o plano de hoje vai ser... Web namorada A nossa carta na manga vai ser essa cama, viu? Você vai atrair o cara, vai fazer um papo e tal Vai falar que você tem uma casa e joga ele aqui na cama Você joga... Que isso, viu? O abogado ali, né? O cara aqui na cama, faz ele passar uma vergonha daquela, tá? Mas não mata ele, não mata ele, tá? Pode enxar E você fala gritando também, pode falar que é também normal Aí você vai gritando com o maluco e tal Fazendo uma safada... O Paulinho é meio xarope, mano, não leva a mão não, mano Cara, tá superando praticamente tudo Eu trazendo um vídeo do Paulinho por dia, velho Tá sendo o que mais eu tô trazendo aqui pra vocês Faz ele fazer um som de bicho, não sei o que lá E pra quem se pergunta, eu jogo os TRP Só que eu não tenho muito tempo de ficar jogando, por quê? Porque eu trabalho, né, rapaziada? Eu tenho que chegar e lá do Paulinho, eu solto um vídeo Eu vou lá e faço um react Às vezes outra pessoa solta outro vídeo Eu faço react pra vocês, não é todo dia que eu jogo, entendeu? Isso eu já vou chegar com a Paulada, assim, ó Com o pau E vai ter que dar dinheiro pra nós Todo trâmite pro cara fazer um pizza Não, vai ter que dar dinheiro pra mim Não, vai ter que ameaçar mesmo É isso, então O carro tá lá na porta E eu vou acompanhando por aqui E minha condição era atualizada Que tá live que você tá fazendo pra mim, é o vídeo Fechou, rapaz Ah, boa sorte lá E pega um caboclo esquisito, viu Pega um esquisito Pega um caboclo esquisito Que hoje, hoje é o vídeo de sol Fechou, Ita, vai lá então Fechou, vou lá Tchau Aí, gente, o que vai acontecer? Ele tá abrindo a transmissão, essa continuação do vídeo passado Olha lá, pô, vou assistir pela transmissão ao vivo Dele, olha lá, ó Isso aqui vai ficar pau demais, acabou Vou pegar o sem vergonha agora, rapaz Vamos ver o que vai ser o plano dele agora Pra poder atrair um sem vergonha, né Desce do carro, vai Não, amor Eita Vai, desce do carro, desce do carro O cara vai saltar na praça? Vai, 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 vai Vai do carro É meu, deve, deve que é meu Calma, vamos ser civilizados Traz esses caras aqui, é o cara que eu roubei o carro Puta que pariu Ficha, essa ideia dos caras, pô, comecei a barra, filho Olha quem usa corte do Ronaldinho, não parece? Oxe, eu uso corte do Ronaldinho Vai trazer o cara, pô, vai trazer o cara, lá, 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 lá Ó Ó Já fica aí, já na moita Tô aqui no cantinho, aqui, entra na casa, entra na casa Para, 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 para Ai, cagar no mapa, pô, pode, bora, 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 bora Mano, que maluco inocente, mano, o cara acredita, velho, o cara vai até lá, acabou de ser roubado o carro Muito maluco, vamos ver na visão, gente, vamos ver na visão Aqui no cantinho, aqui, entra na casa, entra na casa Para, 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 para Atira na Maria Mano, atira na Maria Pode ir, bora, pode ir, bora, vai, bora, bora Que isso, mano, gente, peraí, aconteceu um problema aqui Olha o super longo, olha o super longo, super longo, rapaz, não vou ser cancelado BATEI Corta aqui, esse carro, esse carro, eu roubei ele antes de começar o vídeo Eu meti bala no cara e roubei esse carro, só para ter um carro para o vídeo Aparentemente, o dono do carro encontrou ele, mas já foi apagado Aí, gente, conversa tá rolando aqui, vamos ver, vamos ver Tô sozinho em casa o dia inteiro, sabe? Isso, logo o Palmeiras Tô na mesma situação, tô na mesma situação que eu Eu tô, infelizmente Ah, gente, pode me enganar isso, vamos andar junto Bora, bora Bula 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 Três, bora Carro feio, velho, meu Deus do céu Carro Corzinha da hora do carro, hein Nem chama muita atenção Não, nunca chama atenção, não, tá maluco Nossa, ele engana muito bem, né, gente Ele limita muito, mulher Você tá maluco, cara O que você gosta de fazer? Como é seu nome? Olha Pô, meu nome é Rick Chernos Rick Chernos Rick Chernos? Rick Chernos Ah, o que tiver pra fazer na cidade não é pai, doutor Eita Doutora, doutora, doutora Matar alguém não é pai, matar alguém Ah, tô pensando Os cachorros assassinos também, né, pessoal? Alguma coisa meio diferente aí Ixi, o maluco, velho Nossa, porque eu queria parar, velho Que cara safado Pergunta se ele já foi em zoológico Qual que é o animal que ele mais gosta Pergunta, pergunto, pergunto Vou tacar o com ele no Discord, tá, gente? Pra ele escutar Você já foi no zoológico? Não faz nem ideia do que é isso Zoológico Ah, não Fui de animais Ah, tá, tá Não, não, não Nunca foi, né? Não fui Poxa, que isso Mas eu posso te mostrar o meu animalzinho Eita Mostra aí Você quer, na minha casa, tem um animalzinho? Não, depende de que animal que é esse Chuta aqui, animal que é Pula bastante Meu Deus, vem tá mandando Será que eu tô entendendo errado, doutora? Você pode te entender muito certo, eu acho Fala que você tá meio carente e tal Que se quiser levar pra fora também Trocar umas fotos na vida real Sei lá, minha tio louco Faz esse cara virar um safado na cama agora Aonde que nós vai? No quarto Eita Bora lá então, ué Bora lá então É que eu tô, sabe, eu tô muito carente Eu não tô bem, sabe Se você quiser ter uma coisinha a mais aí A gente pode até, sabe É que eu tô realmente, eu não tô bem Não, isso aí tá estranho, doutora Tá estranho, por quê? Você falou que você era nova na cidade Já tem uma casa Ixi, tá estranhando, pô Beija ele no joguinho Beija ele no joguinho No começo, já tá aqui Você não vai decepcionar Que vergonha alheia, meu Deus Caralho Não, vamos lá Quero ver o que que tem aí nessa casa Boa, boa Lega ele a sério mesmo Faz ele ficar bem tranquilo Não deixa ele ter nenhuma dúvida Que isso tá errado, tá Faz ele se sentir confortável Dá uns beijos, conversa Olha lá gente, olha lá gente Eu não acredito que dá pra fazer uma zoeira desse num jogo Eu tô me sentindo num pânico O quartinho é o quartinho da casa Os caras são meio tarados, ok? Que isso, cara? Então doutora, o que que você precisa de mim? Então, eu te falei que eu não tô bem com muitas coisas Por que que ela tá com a mão pra cima? Ele, ele, ahhh Ah, eu ia te perguntar, sei lá Que tipo, de mulher que você gosta assim Ah, uma mulherzinha assim com o cabelo cinza Interessante, né? Não, eu sei lá O Paulinho jora de rir, mano Cara, que é bobo, mano Que os malucos morgadão, velho Tu curte, assim Se tem alguma coisa que você gosta mais assim Ah, eu vou na que você fala pra mim que você gosta Olha lá, subibição, olha lá Mas não, você gosta de comer firme Ah, que porra é, viu? Eu gosto do que você gosta, pô Olha, que isso Vamos, vamos Tudo pra ajudar a doutora, hein? Claro O cara tá curtindo, gente Agora a gente ganhou confiança O pessoal trabalhar O jogo tá com delay Olha lá, eu tô na cama já, gente Olha lá, deitado na caminha Ai, que coisa de dito, cara Olha essa cara do meu personagem Parece aquele filme de comédia, velho Você gosta, assim Você gosta de como que eu vá mais filme com você Que eu seja mais carinhosa, mais safada E como que você gosta? Não, doutor Você que me surpreenda Você vai me surpreender também? É, eu vou Tá com muita mal vergonha ali, né, mano? Eu tô ficando vermelho Aí sim, pô Gosto, pô Sim, sim, mas eu vou virar isso pra outro Nossa, aí sim, doutor Você gostou? Fica a melhor visão da cidade Tem muito mais, hein? Pode falar coisas safadas que eu gosto Assim que eu me amarro Pô Você não prefere deitar aqui do meu lado, não? Pra gente ver fazer uma coisinha melhor, não? Tá ficando bom, Trey Bichão já tá carmando a goela Carmando a saltinha Pô, só carmando a goela Será que não é mais fácil eu deitar do outro jeito, não? Acho que aqui eu vou cair Eu acho que sim Gente, olha aquilo ali, gente Olha aqui Nossa, mas que visão boa, hein? Meu Deus do céu Olha o Paulo O Paulo tá de olho O Paulo tá de olho Nossa, senhora Continua, não para não Gente, isso aqui Não é possível que alguém leve isso a sério Ai, meu Deus do céu Tô ficando com vergonha Nossa, doutor Eu sou meio calmo assim Eu não sou muito de fazer Parece vida real isso aqui, gente Isso aqui tá muito bizarro O cara tá com vontade mesmo Como você via O cara tá com vontade mesmo Fazendo na vida real, olha lá Olha o seu cachorrinho, vai Ué, ué, ué Doutor, aí se me mata Meu Deus Tá gostando? Nossa, tá boa demais Ué, ué, ué Ué, ué Vai, sua vagabunda Gente, vocês não vão poder ver isso aqui agora, tá? O treta meio feio ali no jogo Eu vou me xingar, vai Com força Pode ficar tranquilo Pode me xingar Que isso, gente Tá bom, tá bom Pausa, eu tô traumatizado Para, para Ó, agora eu vou chegar Vou chegar gritando E você assusta também, viu O cara invadiu a minha casa O cara invadiu a minha casa Gente, agora, gente Agora é hora Parou, vagabundo Socorro, socorro Parou Deixa, doutor E aí, doutor Parou, rapaz O que vocês estão fazendo dentro da casa? Deixa limpar, deixa limpar Quem que são vocês dois? Deixa limpar Deixa limpar, calma Não, quem que é você? Eu espero Quem que é você, malandro? Eu? É, quem que é você, malandro? Eu sou o doutor Picles, rapaz E você, mulher? Quem que é você? Eu tô na minha casa Eu tô no meu habitat Mas o que que você tava fazendo aí, setores? Eu tava... Eu tava procurando aqui um bagulho aqui debaixo da cama É verdade? Procede isso daí? Procede isso daí, ó, Rana Eu tava... Eu tava no... Ah... Eu tava no ar Não pode abaixar a mão então, Rana Você acabou de cair numa, rapaz Vai passar o seguinte, você vai fazer uma transferência pra mim, seu safado Agora... Vai você ter vergonha, viu? Tá achando o quê? Que a vida é um mal, rapaz? Vida é um mel? Você vai nos transferir um dinheiro, tá entendendo? Se eu tiver aí, maluco Se eu te passar a fureta da parafuseta Ó, 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 chega pra lá A fureta da parafuseta Dá um murro nele aí, Rana Pode dar um murro nele aí, vai Dá um murro nele aí, seu safado Seu safado Pode dar um cacete, né? Não corre não Não corre não, seu safado Eu vou te matar, eu vou te matar Você não corre não Eu vou te matar, eu vou te matar Prende ele, prende ele Parado Parou, maluco Está falando sério pra você, maluco É o gemado, rapaz Dá o gemado da onde? É, né, mano É o gemado sim Vai tá lá pra rua, vai Não vou te matar Vambora Dá um murro, né? Dá um cacete, né, Rana? Toma Ó, seu tarado Você vai dar o dinheiro, né, rapaz? Vai chamar Quando eu quero ver quando ele falar, maluco Começa a falar com o pai de ouro É o meu, rapaz Você vai dar dinheiro Já, né? Você vai me pegar Já tava acabando o mangá, né, seu tarado E agora? Eu só queria chamar meu amigo aqui Ah, rapaz Você não ia fazer Você quer precisar 3 não, seu safado Você não ia fazer 3 não, velho Você não ia fazer 3 não, velho Você quer pegar e não quer pagar, seu safado Você é um sem vergonha Eu ia... Cara, o que que passa na tua cabeça? Eu ia passar a pistola Eu ia passar a pistola Sem vergonha Então vamos subir lá pra cima, então Que eu te desalgemo Vamos lá Então vamos lá, então Vamos lá Ó, vou te desalgemar aqui Eu vou confiar na você, viu? Não, vamos lá, vamos lá Vamos de boa Você tá confiando em você, ó Vamos de boa Negócios, negócios Vai Não, eu quero falar com você Bora, maluco Vamos Ai, seu sem vergonha Vai entrando aí dentro Você aceitou vim aqui Você vai vir agora, maluco Ah, é? Rapaz, você tá muito forgado Vai, vai Entra na casa Entra Tá querendo alguma coisa aqui, ó Seu tarado Ai, doutor Seu tarado 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 Já era, já fui Quer comer, não quer pagar Quer comer, não quer pagar, rapaz Não quer pagar, rapaz Esse cara é sem vergonha, hein Tenta pegar o outro agora Esse aí eu vou ser mais rápido Já leva ele lá dentro E já boa Tem que ser muito rápido agora É, é Pera aí, que eu vou dar uma mijada Vai dar uma mijada? Tá vendo? O carro tem que ir na garagem Vou pegar outro Nossa, esse aqui demorou, hein O cara ficou até meio parado ali, turma Meio parado Gente, eu acho inacreditável isso daqui Porque assim Parece até uma vida real mesmo, né Como que um cara cai num golpe desse assim E o cara fica meio constrangido Mesmo sendo um jogo Mas o cara fica meio travado É uma coisa muito estranha Porque é um jogo de videogame Tá dando um golpe da barriga num jogo de videogame Que jogo maluco Bora, cara Boa, boa Vambora O cara já entrou no carro Vambora, vambora Bora, bora Bora dar um Bora dar um pião de carro aí Deixa eu ouvir, tô te ouvindo Qual é o seu nome? Os caras já vão entrando no carro, turma Já vão entrando perguntando o nome Quer nem saber Já vai abrir na parte do carro Sei lá Você é o amor da sua vida Ela Deixa assim, jeito assim mesmo? Prazer Prazer o amor da sua vida E eu falei em cima Prazer me Seu nome é muito bonito Me namora Me namora Me namora Me namora Me namora Seu cheiro O seu cheiro que é mais cheiroso O seu cheiro que é mais cheiroso Rosas Se gostou É aquele Engel da Natura Cheiro de rosas Seu é qual? Tá ligado O meu é mal beco Tá ligado Seu se ele te... Não 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 Já vai perguntando coisas fora do jogo Para esse cara Tipo, o que ele gosta de fazer Na vida real O que ele gosta de fazer na vida real Como ele beija Sei lá Fala as boas coisas Não dá nada a ver, velho! Qual que é a sua idade? Como que você gosta de fazer? Meu nome é Samuel Tenho 18 anos Como é que eu gosto de fazer? Trabalhar, sou muito trabalhador, tá ligado? Não, sim, eu adoro Trabalho de me dar um beijo Senhorita, ele me deu primeiro Que coisa Pelo amor deus, pode ter que soltar Uns três vezes por semana, velho Nossa Caralho, gostei Gostei do seu cabelo Os cara tá de tiração, não é possível Tô usando de cereja Mas o seu exala muito mais Gostei muito do seu cabelo Você gostou? Você não quer amarrar ele, não? O cara fala assim Se eu quiser, eu não acho que eu quero Se eu quiser, eu nem quero Ele só chega ali Deixa aí então Tá no zero, tô até engasgando, velho Fala! Ai meu Deus, vai começar essa história de novo Vem cá Posso falar uma coisa? Não sei se você vai... Não tá ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar É... assim Acho que vou falar fora aqui, mas Ainda vem da real Se eu tivesse contigo Quanto faria comigo? Quanto faria comigo? Você não tá ligado Sério? Quanto faria Quanto faria Nossa Ficando engraçado, maluco Quanto faria bem feitas ainda O que você faria comigo? O cara já deve tá com a mão no mangalho a hora dessa Que isso? O que a Rebeca falou? Como que você iria acabar comigo? Como que você iria fazer ao contrário? Fala pra mim Pode falar Sou muito... Não tem problema Sou muito tímido Mas pode falar Eu também sou tímido Olha o pá Beirando pra pau lá na na mão Vai tirar Passa o seu insta aí, por favor Depois eu passo Vamos continuar o que a gente tá fazendo aqui Pode ser? Passa teu insta, bichão Olha lá, beijando, pô Olha lá É porque tá com o atraso da live pro jogo Mas tem que fazer tudo que eu mandar Que hoje eu tô... Hoje eu tô fogosa Será que você não entende? Tô ligado Tô ligado, tá ligado Tô gostosa Ai, eu adorei essa pegada Que coisa ridícula Caralho, eu gostei desse beijo molhado Beijo molhado Para, para Meu Deus Que isso, gente Que que eu não faço por conteúdo Eu e o Marquesito, né? Que que nós fazemos por conteúdo? Dói que humilhação Que isso? Nossa, isso aqui vocês não podem ver não Deixar só o áudio Deixar só o áudio Vai, Ophelia Fala baixinho no meu ouvido Me chama de safado, vai Aqui eu passo sem palavras Pode ir, vai Pode ir, vai Pode ir sem palavras Bota o Pagi Bota o Pagi Bota a Pagi Que isso? Esse cara tá falando Bora, gente Baixo no meu ouvido Você não vai não? Eu não sei Fala, tá ligado? Não gosta de falar não É meu nome Você não gosta de falar? Eu não sei não Você fala Ai, ai, seu tarão Ai, socorro Pelo amor de Deus Socorro Toma Toma Manda a mão pra cima Manda a mão pra cima Manda a mão pra cima, rapaz Que que estava você abrindo, viu? Mão pra cima, seu tarão Que que você tá fazendo com a minha filha aí, rapaz? Ai Tô fazendo nada não, senhor Tô fazendo nada não, senhor Tô fazendo nada não, senhor Tá ficando louco, Capão Tua não, cara Desculpa, cara O que que você tá fazendo com ele? O que que você tá fazendo com ele? Faz comigo não, cara O que que você tá fazendo, meu irmão? Você tá falando agora Pedi desculpa aí, cara Mas fala da verdade Você me deu um chupro na minha cabeça Olha aqui Você tava se divertindo com ela, né, garotão? Carinha, não quero que eu falo Fala Mostra pra ele aí como é que eu sei Como que você é de dia Mostra pra ele Rapaz De dia eu sou marinho E de noite eu sou marcão, tá ligado? Safado! Eu sou a minha filha, rapaz Vagabundo! Vagabundo, seu cachorro Fica fazendo safadeza aqui, rapaz Eita, pegou nele Tô safado! Tô safado! Tô safado! Tô preté, rapaz Tô preté Não, não Ele tá zoando agora, mas ele tava gostando Largou essa praga aí? Sem vergonha Que pega Ele quer fazer safado Eu não sou muito de falar não Bota é pra gente Não tem vergonha Não tem vergonha Vambora, vambora, cara Quer pegar a mulher no rolê Vambora Vai pegar a mulher no jogo de videogame online? Ai, já foi dois Já foi dois Tô com uma ideia Só pra fechar com chave de ouro Mais uma, mais uma Minha, o GM bota no porta-bala Esse vai ser com você, viu? Esse eu não quero nem assistir nada Sabe o que é legal, cara? Aquela hora que rende Os caras começam a levar na zoeira Ih, Sport Isso irrita muito Os dois caras seguidos Não, mas você sabe o que você percebe? Eles fingem que é zoeira Pra não ficar constrangido Sim Aquele ali Aquele ali Aquele ali já tava mexendo no pipizinho É, já sabe Já tava com o pipizinho Ó, o próximo tarado agora, cara O gato Vai chegar Aí, vai você que se vire Vai ser que você não vai fazer nada Só botando dentro do carro Você se vire Olha lá, gente Vamos fazer a última vítima agora Pra finalizar isso daqui Que eu não aguento mais Hoje eu tô o dia todo, gente Só gravando o vídeo disso Porque esse é o segundo vídeo Só pegando o tarado É o mais fácil de gravar Porque é muito rápido Ele bota o cara no carro O cara entra na onda Começa a levar na zoeira E já começa a ficar sem vergonha Já acabou Muito fácil Almoço Tá perdido aí? Tá carona Perdido o cara Carona Quero um trabalho Quero arrumar muito trabalho Quero um trabalho Você quer um trabalho Você quer um trabalho Você quer um trabalho Quem tá sem vergonha Tá afim de ter um trabalho? Tô, tô afim de ter muito trabalho Tô, tô afim de ter muito trabalho Eita Que tipo de trabalho que tu curte? Dinheiro Dinheiro Só dinheiro? Se tu fizer uma tarefinha pra mim Eu te dou muito dinheiro Fala que você dá dinheiro Pra ele te dar um pega bem gostoso Que você paga Olha, eu posso te pagar uma quantia de dinheiro E se... Sabe, eu tô muito carente, sabe Eu não quero ser invasivo Mas eu vou ser direto ao pão A gente paga um dinheiro Pra você Sabe Da nossa pegada bem gostosa A nossa pegada bem gostosa É o quê? Nossa pegada A pegada bem gostosa A gente deu muito dinheiro pra você Descer na cidade Como é que eu sei que tu vai me dar esse dinheiro mesmo? O outro maluco ainda tá pegando Se eu ver que você me satisfez com o trabalho Tô doendo, tô doendo Tô doendo Um beijo de ti Um beijo, Miceia Que escurinho Que é bom Deixa o carro ligado Ó Eu realmente Eu também Você quer me dar um beijo? Deixa eu dar um beijo Deixa eu dar um beijo Deixa eu dar um beijo Bem molhado Depois do beijo entra no carro E aí faz outra coisa Vai rolando É isso Eu não sei como faz no carro Eu não sei como faz no carro Eu não sei como faz no carro Não sei como faz no carro Olha lá, pô Que coisa ridícula, cara Meu Deus Ah, vamos ficar aqui mesmo Deixa eu te dar uma vez de volta Não, nossa, vou ligar a luz Pra ficar tranquilo Só ligar a luz Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver Ai, sério Meu Deus Eu gostei demais Deixa eu te dar um beijo Vem cá, quero mais um Vem lá Vem lá Ai, meu Deus Desculpa, moço Toma Tá bom, tá? Desculpa, moço Desculpa, moço Desculpa, moço Descontando Seu cachorro Deixa eu te afagar 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 Vem cá, é que eu vou tomar também? Eu também quero tomar Eu também quero tomar Tomar, eu também quero tomar Vem Toma Já era E aí o taradão, tá se divertindo com a minha mulher né, passa os teus itens, ih o cara aqui não tem nada Eu já sabia já que ele ia dar O cara é quebrado rapaz, o cara é quebrado Deu ruim no meu patrão Deu ruim, rapaz Quer pegar a mulher dos outros, seus safados Quem se lascou mais fácil que tá caindo aí Quem já perdeu nada não rapaz Você já é o oitavo do dia, tá? Tá mais dos trouxos E deu pra fazer Se lascou, se lascou, tá? Deu peijinho, rapaz Só pra ficar esperto aí Uau Tafado Tafado, tarado, tarado Tafado, caixista Vambora Vambora Ele começou a ficar debuchado É, ficou bravo, bicho Turma, vou tá terminando por aqui E tive uma ideia, eu tomo outro agora Mais legal ainda No futuro vocês vão entender que eu vou lançar aí Tá, dá acertado no like e se inscreve Mano, olha o Paulinho é louco Que vergonha, que vergonha alheia isso daqui Deixa eu dar o like aqui Que coisa constrangedora, mas engraçado né Os cara é taradaço mesmo O bichão tava querendo mesmo dar uma degustada na língua da mulher É isso aí, eu tô sem vergonha É isso aí, turma, vou ficando por aqui Um abraço pra vocês, não tem nem muito a dizer não Só vou firmar Ah, rapaziada, ó Provavelmente ele vai trazer a parte 3 Então, já fica preparado aí Porque quando ele entrou o céu Eu já vou trazer pra vocês Na hora que eu ver a notificação Se eu estiver em casa Já vou correndo reagir e já trago pra vocês Tranquilo? Se você chegou até o final, rapaziada Faz o seguinte Se inscreve no nosso canal Dá aquela força pra gente Dá o like Comenta aqui embaixo o que você achou E comenta o próximo react que você quer que eu traga Tranquilo, rapaziada? Então é isso, forte abraço Valeu e falou!